necessárias nessas últimas nove rodadas, eles sempre evitam fazer contas, pensam no próximo adversário. O próximo adversário, no caso, é o Goiás, jogo da próxima quinta-feira, mais conhecida como amanhã, às sete e meia na Arena Corinthians em Itaquera. E o torcedor corintiano bastante empolgado para essa partida, mais de 37 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada e o técnico Tite, na véspera dessa partida, ganhou reforços importantes. Os três jogadores convocados pela seleção brasileira já se reapresentaram aqui no CT Joaquim Grava, estou falando do zagueiro Gil, do volante Elias e do meia Renato Augusto. Se bem que desses três, é muito provável que apenas dois comecem o jogo contra o Goiás, mais precisamente Gil e Renato Augusto. Isso porque Elias foi escalado como titular pelo técnico Dunga no jogo de ontem, na vitória por 3x1 do Brasil sobre a Venezuela, para não desgastar muito o Elias, ele ficou apenas na musculação, na parte interna do centro de treinamento, já foi dispensado, mas atenção, corintianos, deve retornar no período da noite e deve seguir concentrado. Isso quer dizer que Elias provavelmente não começa a partida, mas deve sim ser relacionado e fica à disposição do técnico Tite no decorrer do confronto. Provável Corinthians para pegar o Goiás. Cássio no gol, Edilson na lateral direita, Edu Dracena no lugar do suspenso Felipe, ao lado do Gil, voltando da seleção brasileira, esses dois zagueiros, Guilherme Arana na lateral esquerda. Ralf, o volante à frente dessa linha defensiva, e vem uma linha com quatro jogadores à frente do Ralf, da direita para a esquerda, com Jadson, Rodriguinho no lugar do Elias preservado, Renato Augusto e Malcom pelo lado esquerdo, e na frente, Wagner Love, esse o provável Corinthians para pegar o Goiás, preto. Pois é, André, a gente tem ouvido falar aí do vírus FIFA, jogadores que se machucam, foi o caso do Danilo, né, o lateral do Real Madrid, que até agora não está 100% para jogar, e isso ainda foi em amistosos, não foi nas eliminatórias da Copa. O Elias, você disse que está preservado para o jogo de amanhã contra o Goiás, mas fisicamente ele está bem, porque ele jogou nas duas partidas, né, das eliminatórias. Fisicamente, a informação que a gente recebe aqui é que está tudo bem com ele mesmo, é só uma questão de rotina dos trabalhos efetuados pelos clubes paulistas, pelos grandes clubes brasileiros, na verdade. Sempre que tem um jogo, no dia seguinte tem aquele trabalho regenerativo, um trabalho mais leve, dificilmente eles vêm a campo para treinar com bola, fazer um trabalho mais duro, e exatamente por isso o Elias foi preservado dessa atividade. Nós que cobrimos aqui o Corinthians até esperávamos que o Elias, de repente, fosse liberado, ganhasse uma folga. Tamanho, o cuidado da comissão técnica corintiana com esse tipo de jogador. Normalmente eles liberam jogadores até do treinamento, liberam para poder curtir um pouco mais com a família, não foi o caso do Elias. Isso quer dizer que o Tite está levando muito a sério esse jogo contra o Goiás, mas como eu disse anteriormente, Elias deve ficar no banco de reservas e entrar, se for necessário, mas até para evitar qualquer tipo de desgaste, o chamado vírus FIFA, se tudo correr bem dentro da partida, acho que o Elias fica até sem ser utilizado nesse jogo contra o Goiás, Leivaldo. Maravilha, André. Muito obrigado por suas informações.